O Supremo Tribunal Federal tem uma nova presidente, é a ministra Carmen Lúcia, que fica pelos próximos dois anos. Ela vai substituir o ministro Ricardo Lewandowski, cujo mandato terminou. Carmen Lúcia Antunes Rocha tem 62 anos, foi indicada para o Supremo pelo ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva, que tomou posse em 2006. Ela será a segunda mulher a assumir o cargo. É a única integrante do colegiado que não utiliza o carro oficial com o motorista. No Supremo, a atuação da ministra pode ser resumida pelo rigor em casos envolvendo corrupção, pela postura firme a favor dos direitos das mulheres e o trato com a coisa pública.